E aí, Rosminaria! Eu sou o Solon Ocef do canal dos Rosmineiros e no top 10 de hoje eu vou trazer as 10 coletanhas mais legais e incríveis, na minha opinião. Vamos lá! E mais um top 10 falando de música aqui. Hoje eu vou trazer 10 coletanhas, né? Quem não gosta de música, quem não gosta dos maiores hits dos artistas. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Vamos começar! Em décimo lugar, eu trago o Number Ones da Destiny's Child. Gente, um CD cheio de hits. Greatest Hits, coletanha. Eu acho bem melhor porque, na verdade, você pega o melhor daquele artista. Então tá aqui, vários hits, Bill Bills, Survival, enfim, vários hits. CD aqui é muito bom. Tá aqui na minha décima posição. Como sempre, é muito difícil escolher 10 apenas, porque tem muita coisa boa aí. Eu que coleciono CD também, tem muito, quase mil CDs. Então imagina como é difícil pra... Deixa eu mostrar aqui dentro. Pra poder escolher. Mas tá aqui. No décimo lugar, Destiny's Child. Seguindo com algo mais recente aqui, Selena Gomez. Aqui com For You. Esse é o Greatest Hits. Essa é a coletanha da Selena Gomez. Bem novinha, já lançando aí coletânea. Muitos sucessos. Inclusive, ela adicionou alguns remixes. Em vez das versões originais do CD. Foram as versões que fizeram mais sucesso. Aqui, essa é a coletanha For You, da Selena Gomez. Não tem nada aqui na foto. Aqui por dentro. Mas é muito bom esse CD. Aqui em nono lugar, Selena Gomez. E oitavo lugar, o lendário Immaculate Collection, da Madonna. Poderia ter posto outras coletanhas da Madonna. Mas eu acho que esse aqui é mais emblemático. Que traz aí os primeiros sucessos da carreira dela. E fez muito sucesso. E até hoje, é um dos álbuns. É uma das coletanhas mais vendidas aí do mercado fonográfico. Tá aí. Maculay de Collection, da Madonna. Em oitavo lugar. Tá aí uma diva latina, a Thalia. O seu Gretelte Hits. Seu primeiro Gretelte Hits. Tantos sucessos. Ela tem outros mais antigos. Com apenas dos primeiros CDs. Mas esse aqui é o que eu considero melhor. É o CD mais pop, né? Os sucessos mais pop dela. Acho muito bom esse CD. Sempre gostei de Thalia. Acho que ela canta muito bem. E ela tem músicas incríveis. Que fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Sétimo lugar. Thalia. Em sexto lugar. O Chapter 1. O capítulo 1 dos Backstreet Boys. Backstreet Boys que também tem outros Gretelte Hits. Outras coletanhas. Mas eu considero essa aqui a melhor. A capa é muito bonita. Eu acho. Aqui vem com a capa de todos os singles. Que fazem parte dessa coletanha. Para quem quer conhecer. E para quem curte Backstreet Boys. É um prato cheio. É um CD muito bom. Geralmente coletanhas é cheio de foto, capa de CD, capa de livro, de entrada. Entrada de show. E está aqui em sexto lugar. Backstreet Boys. Shape the One. E em quinto lugar. Em quinto lugar. J.Lo. Com Dance Again. The Hits. Esse CD é maravilhoso. J.Lo é maravilhosa. É uma cantora incrível. Esse CD aqui é duplo. Gente. Vem todos os hits. E os clipes. No DVD também. Muito bom. Quem aí não curte é Jennifer Lopes. Que é uma ótima performance. Uma ótima cantora. Está aqui o CD e o DVD. Uma foto linda. Como sempre. Os encartes da Jennifer Lopes são muito bons. Está aqui em quinto lugar. J.Lo. Dance Again. The Hits. E aí, Rosmineiro. Você está curtindo esse top 10? Já comenta aí qual é o teu top 10. Se tem algum desses que eu já mostrei. Se está no teu top 10 também. Aproveita e se inscreve se você não for inscrito. E já deixa teu like. Bora continuar. Em quarto lugar. Olha. Já chegamos no quarto lugar. Aqui com Cristina Aguilera. A capa já é um sucesso. Né gente? Essa capa é lindíssima. Aqui Cristina Aguilera. Uma década de hits. CD incrível. Maravilhoso. Cheio de sucessos. Cristina Aguilera aí. Uma diva. Canta muito bem. E tem muitos hits. CD maravilhoso. O encarte. A arte. CD muito bom. As fotos incríveis. Aí comemorando uma década de hits. CD já está até antigo. Ela já lançou outras coisas. Depois dele. Mas está aí. Está aí para vocês. Em quarto lugar. Cristina Aguilera. E finalmente chegamos no pódio aqui desse Top 10. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando. Já aproveita. Compartilha esse vídeo aí. Para quem curte música pop. Para quem ama música. Na verdade. Né? Já compartilha. Deixa teu like aí no vídeo. E bora para o pódio. Em terceiro lugar. A princesinha do pop. Britney Spears. Aqui com seu greatest hits. Na verdade. Seu segundo. Né? Segunda coletanha. De singles collection. Eu poderia ter trazido. My Prerrogative. Que foi o primeiro. Mas eu acho esse aqui. Bem mais completo. Até porque tem singles. De outros CDs. De outros CDs. Olha só. Várias músicas de sucesso. Britney. Britney. Cheia de hits. Está aqui. The single collection. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Britney Spears. No nosso pódio. Em terceiro lugar. E no segundo lugar. Aqui galera. Kylie Minogue. Com a sua última coletanha. Olha só. Que legal. Linda capa. É um CD duplo. Vejam só. Tem músicas. Tem músicas de sucesso. Antigas. E tem as mais recentes. A Kylie. Que é cheia de greatest hits. Cheia de coletanha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A beleza desse CD. Olha só. Então está aí em segundo lugar. Kylie Minogue para vocês. E agora sim chegamos no primeiro lugar desse top 10. Nossa. É uma surpresa. Alguém aí adivinha quem é? Então bora ver quem é esse primeiro lugar. E em primeiro lugar aqui o greatest hits da Spice Girls. Nossa. Que surpresa. É. Mas é aquele tipo de CD que você põe. E você ouve da primeira a última música sem passar nenhuma. É muito sucesso reunido galera. Tem todas as músicas aqui de sucesso das Spice Girls. E mais duas inéditas. O CD aqui é incrível. Maravilhoso. As fotos. Olha aqui. Mais uma foto incrível delas juntas. Está aqui na primeira posição. Spice Girls com seu greatest hits. Um álbum recheado de sucesso aí para vocês. Spice Girls. E esse foi mais um top 10 aqui dos rosmineiros. Com as 10 melhores coletanhas na minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Já comentem aí qual é o top 10 de vocês. E quero convidar todos vocês a seguirem nosso Instagram. Lá a gente posta fotos do nosso dia a dia. E muita foto legal aqui dos nossos vídeos. Então espero vocês por lá. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Kiss! 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 Kiss!